Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a palestra da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ela vai falar sobre o plano Brasil Sem Miséria. O evento faz parte da programação do Encontro Nacional com Novos Prefeitos, que começou ontem em Brasília e tem a cobertura da TV NBR. Acompanhe. A programação própria do plano Brasil Sem Miséria no auditório Buritis e esse auditório, durante hoje e amanhã, vai estar com a programação o tempo inteiro voltada para esclarecer várias questões, várias ações do conjunto do plano Brasil Sem Miséria. Então, é importante, os prefeitos e as prefeitas, sugiro se planejarem para esses dois dias com a programação do evento. Aqui nós temos a programação dividida por auditório, vocês já devem ter visto. Claro que você não vai dar conta de acompanhar tudo, porque muitas mesas paralelas. Então, dividir aí as assessorias nas diferentes mesas, programar aí que mesa você não quer perder pessoalmente para assistir e, portanto, você poder acompanhar da melhor forma possível tudo que nós estamos, tudo que nós organizamos para vocês. Depois do encontro, nós vamos estar disponibilizando todas as apresentações na internet, no portal federativo também e o conjunto das palestras aqui nos auditórios, nós também vamos transmitir eles em vídeo. Bom, e também não deixar de me apresentar. Prazer, Olavo Noleto, subchefe de assuntos federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. E a nossa secretaria, coordenada pela ministra Ideli, é a secretaria que coordena o evento que foi convocado pela Presidenta da República e nós estamos muito orgulhosos, felizes de poder contar com a presença de vocês aqui. Então, bom trabalho para todos. Vão ser dois dias aqui no Auditório Master de muito trabalho com vocês, que eu vou estar acompanhando aí vocês nesses dois dias aqui com os nossos ministros e as nossas ministras. agradecer, não deixar de agradecer o pessoal que apoiou o evento. Então, registrar aqui o apoio do Governo do Distrito Federal, o apoio da Caixa Econômica Federal, do BNDES, do Banco do Brasil, do SEBRAE, dos Correios e da Telebrás. Obrigado, sem vocês a gente não conseguiria botar o evento de pé. Senhora ministra, esse público aqui com certeza está ansioso para lhe ouvir, então o auditório é seu. Ministra Tereza Campeiro. Muito bom dia a todos, os prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, gestores municipais, secretários municipais da área social, todos os assessores, equipes que participam deste encontro. Para nós, uma alegria estar abrindo as atividades nesse Salão Master, falando do Plano Brasil Sem Miséria, não só em nome do Ministério do Desenvolvimento Social, mas em nome de todos os nossos ministros que compõem o Plano Brasil Sem Miséria. O Plano Brasil Sem Miséria é um grande exemplo de ação intersetorial. O MDS faz a coordenação do Brasil Sem Miséria, mas ele coordena, ele envolve ações de todos os ministérios, é essa determinação da nossa presidenta, porque para terminar a miséria no Brasil e em cada município, não basta estar trabalhando a área de assistência social, a área de segurança alimentar, temos que estar trabalhando juntos saúde, educação, desenvolvimento agrário, agricultura, desenvolvimento industrial, qualificação profissional e todas as outras áreas. Então, estou aqui falando não só em nome do MDS, mas em nome do conjunto dos ministros, dos 18 ministérios que compõem o Plano. Queria cumprimentar, antes de mais nada, o Olavo Noleto, que junto com a nossa ministra Ideli Salvat organizou esse grande encontro. Para nós é muito, muito importante essa oportunidade de estar falando com os senhores, em especial na área social. Nenhuma ação da área social no Brasil consegue ser executada sem a parceria com os municípios. Nós sabemos da importância de cada município, de cada gestor municipal, para que a gente garanta que os nossos programas cheguem, de fato, à população. Portanto, tem ações que são trabalhadas pelo governo federal, mas sem a parceria com os municípios, elas não chegam na ponta, elas não são executadas, em especial no caso do MDS Neolavo, que nós trabalhamos com Bolsa Família, que nós trabalhamos com toda a rede de assistência social, que lá na ponta é trabalhada pelos nossos parceiros. Portanto, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nós estamos com os nossos secretários, o secretário Luiz Henrique Paiva, responsável pela área de renda cidadã, pelo Bolsa Família, pelo Cadastro Único, a secretária Denise Collin, coordena e lidera a área de assistência social, o secretário Paulo Januzzi, com toda a área de gestão municipal, com um conjunto de instrumentos e ferramentas para apoiar os nossos municípios, o secretário Tiago Falcão, que junto comigo coordena a ação de erradicação e superação da extrema pobreza no Brasil, o secretário Amaia, responsável pela área de segurança alimentar e nutricional, estamos aqui com toda a equipe, como disse o Olavo, nós estamos hoje aqui falando sobre o Brasil sem miséria, nós temos um auditório exclusivo do Brasil sem miséria, o tempo todo com palestras e com uma discussão com vocês, construindo essa parceria, e estamos aqui atendendo cada município de forma personalizada, os prefeitos, secretários, assessoria que for na nossa sala do Brasil sem miséria, vai chegar lá, tem um documento do seu município, e nós queremos conversar com cada um dos municípios, porque nós acreditamos que é possível, sim, construir o plano Brasil sem miséria no seu município. Nós acreditamos que é possível e necessário desenvolver e organizar um plano de superação da extrema pobreza em cada município, e esse plano vai ser diferente, porque cada município é diferente. Não precisa ter decreto, não precisa ter lei municipal, para que a gente organize esse plano, estabeleça quais são as prioridades, e a minha ideia hoje é não falar de todo o Brasil sem miséria, porque o Brasil sem miséria é um plano muito amplo, muito complexo, nós temos várias metas, todas elas sendo cumpridas hoje, estamos distribuindo material para os senhores, mostrando que nós estamos executando as nossas metas, os senhores e as senhoras têm como acessar depois os nossos documentos, mas eu queria fazer uma apresentação enxuta, para ter espaço também, para que a gente possa fazer uma troca, espaço para perguntas, mas voltado para alguns exemplos, mostrando que é possível construir o plano Brasil sem miséria em cada um dos municípios. Hoje é possível não só sonhar com o Brasil sem miséria, não é possível só sonhar com o município sem miséria, é possível realizar, e é possível realizar por vários motivos, nós temos certeza que vamos conseguir superar a extrema pobreza no Brasil, antes do final do mandato da presidenta Dilma, porque nós conseguimos já reduzir a pobreza e a extrema pobreza no Brasil, construindo uma ampla rede de proteção social, que é o que dá sustentação hoje para as nossas políticas sociais, e uma ação com grandes resultados. Nós reduzimos, milhões e milhões de pessoas saíram da pobreza, nós já conseguimos incluir milhões e milhões de brasileiros. Segundo, hoje o conjunto da sociedade brasileira sabe que a redução das desigualdades é importante não só para a população pobre, mas é importante para o Brasil continuar crescendo. Como disse a presidenta Dilma ontem, nós precisamos dos 190 milhões de brasileiros, e nós não queremos que uma parte do Brasil cresça e a outra fique para trás. Nós precisamos de todos, todos com renda, todos consumindo. Hoje o Brasil todo sabe disso, os empresários sabem, os comerciantes sabem, cada um na sua cidade sabe que a redução das desigualdades é o caminho para que a gente continue crescendo, crescendo sem desigualdades, mas crescendo mais ainda, e o Brasil está mostrando isso para o mundo todo. Hoje nós sabemos que é possível construir um Brasil sem miséria, porque nós construímos também ferramentas que nos dão sustentação. Então, eu queria começar falando para vocês sobre a principal ferramenta que organiza o Plano Brasil sem Miséria, que é o Cadastro Único. E o Cadastro Único é uma ação do governo federal de grande sucesso, que só conseguiu chegar hoje 99 milhões de brasileiros por conta da parceria com os nossos municípios. Então, o que é o Cadastro Único? O Cadastro Único é um grande mapa das famílias pobres no Brasil. Está no Cadastro Único não só as famílias extremamente pobres, as famílias pobres, portanto, com renda abaixo de meio salário mínimo, per capita, todas elas podem e devem estar no Cadastro Único, porque nós precisamos ter ferramentas para planejar um novo Estado, um Estado que chegue na população pobre. O Estado não chegará na população pobre naturalmente. Não é só crescendo que os pobres serão incluídos. Nós temos que atuar de forma proativa, nós temos que tentar chegar na população pobre, levando saúde, levando educação, levando oportunidades de emprego, levando qualificação profissional. E a forma de fazer isso é conhecendo essa população. Como nós vamos conhecer? Sabendo o nome, o endereço, onde está cada membro, como as crianças estão estudando, aonde estão estudando, e nós temos essa informação para a maioria da população pobre no Brasil, através do Cadastro Único. Então, ele é a base de toda a organização do Brasil Sem Miséria, e nós queremos que seja a base do Plano Brasil Sem Miséria no seu município. Como fazer um município sem miséria? O primeiro passo é organizar um bom Cadastro Único. O Cadastro Único é muito conhecido porque ele é o Cadastro do Bolsa Família, mas ele não é só o Cadastro do Bolsa Família, ele é o Cadastro do Bolsa Família, está também nele a Tarifa Social de Energia Elétrica, está também, é a base também para o Pronatec, que organiza o Brasil Sem Miséria, e a base de um conjunto de outros 18 programas. Toda a rede de assistência social, as cisternas estão dentro do Cadastro Único, o Minha Casa Minha Vida, e mais 18 outros programas, e cada vez mais o Cadastro Único tem se tornado a base para que a gente organize e planeje a chegada, a nova oferta de serviços do Estado brasileiro para chegar nessa população pobre. Então, esses 18 programas que utilizam, vocês podem ter acesso a eles também nos nossos materiais. Esses 10 anos de construção de Cadastro Único e do Bolsa Família, nós tivemos uma expansão muito grande, tanto das famílias do Cadastro Único, e as famílias que estão no Bolsa Família. Hoje nós chegamos em 13,8 milhões de famílias no Cadastro Único, e o Bolsa Família hoje é um importante recurso que chega em cada um dos municípios. Ele é fundamental não só para aliviar a pobreza da população, mas ele é fundamental também, em especial nos médios municípios, nos pequenos municípios, para garantir dinâmica econômica, porque essa tecnologia brasileira, onde o dinheiro é repassado diretamente na conta da população, diretamente no cartão do Bolsa Família, ele dinamiza a economia, garante que as famílias possam ter acesso a compras, decidir o que comprar, e hoje nós gastamos mais de 23 bilhões de reais por ano no Bolsa Família, mas isso representa menos de 0,5% do PIB brasileiro. Através do Bolsa Família e dessa captação que nós tivemos, dessas informações, nós conseguimos construir um Cadastro Único que conta, como eu disse, com 99 milhões de pessoas conhecidas dentro do Cadastro Único, 13,8 milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família, destas, quase 9 milhões de famílias são acompanhadas pela saúde, as pessoas sabem que o Bolsa Família é fundamental, é renda, mas através do Bolsa Família nós conseguimos dois grandes objetivos, e esses 10 anos comprovaram isso. Primeiro, nós estamos acompanhando a saúde das crianças, das gestantes e das nutrizes, as crianças têm que estar vacinadas, hoje toda a população pobre brasileira consegue ter melhor acesso à saúde, também por conta do Bolsa Família, e nós conseguimos reduzir muito a desnutrição infantil, graças à melhoria de vida da população brasileira. A segunda questão que eu acho que é fundamental, os senhores, muitos já sabem, é que nós acompanhamos quase 16 milhões de crianças com frequência escolar bimestralmente, nenhuma outra criança é acompanhada no Brasil, as crianças do Bolsa Família são. A cada dois meses, uma rede formada por gestores municipais da área de assistência e da área da educação, informam a frequência escolar das crianças, se as crianças não estão em sala de aula, nós estamos indo na casa dessas crianças, tentamos identificar por que essas crianças estão fora de sala de aula, se as crianças não voltarem para a sala de aula, depois de um ciclo, acompanhando, identificando, notificando as famílias, os recursos são suspensos, por quê? Porque nós não queremos deixar de pagar o Bolsa Família, mas nós queremos que as crianças estejam em sala de aula. As crianças do Bolsa Família têm a obrigação de ter 85% de frequência escolar, a média, as outras crianças no Brasil, 75%, as nossas crianças têm mais frequência em sala de aula do que as demais crianças no Brasil. Aliás, eu acho que a gente tinha que querer que todas as crianças tivessem frequência de 85%. Essa exposição à educação que nós colocamos, as nossas crianças do Bolsa Família, garantiu que a gente pudesse chegar hoje, 10 anos depois, olhar para trás e saber que nós conseguimos revolucionar a participação da população pobre e das crianças do Bolsa Família na educação no Brasil. Hoje, todos os indicadores mostram que, pela primeira vez na história, a população pobre tem indicadores de desempenho escolar melhor do que a média nacional. Isso acontece graças ao Bolsa Família, sim. Hoje nós temos as crianças do Bolsa Família... As crianças do Bolsa Família têm melhor frequência escolar, mas têm melhor desempenho, têm menor reprovação, têm menor evasão escolar, e isso acontece graças ao Bolsa Família. Isso é um orgulho para nós, brasileiros, isso é um orgulho para os gestores municipais do Bolsa Família, isso é um orgulho para vocês que vão estar à frente da administração e que vão poder participar dessa grande revolução silenciosa que nós fizemos no Brasil, que é mudar a condição de educação das nossas crianças. Portanto, ter gestores municipais do Bolsa Família que sejam técnicos, que tenham compromisso com o interesse público, com a condição das nossas crianças, é muito importante. O gestor do Bolsa Família é uma das figuras estratégicas, não só para o Bolsa Família, mas para o Brasil Sem Miséria. Então, eu queria fazer também um alerta aos senhores, para que a gente coloque gestores municipais do Bolsa Família, que sejam pessoas comprometidas, não só com a agenda de busca ativa, não só para localizar as famílias que estão fora, mas para garantir o cadastro único bem focalizado. Nós não queremos ninguém pobre fora do cadastro único, mas nós não queremos gente que não é pobre dentro do cadastro único. Por quê? Porque o cadastro único tem que estar bem focalizado. Nós não queremos ninguém que tem direito ao Bolsa Família fora do Bolsa Família, mas nós não queremos quem não tem direito recebendo o Bolsa Família. Nós nos orgulhamos de ter o melhor cadastro do mundo e de ter um dos programas mais bem focalizados do mundo, que é o Bolsa Família. Para que ele continue assim, nós precisamos que os senhores continuem nos ajudando. Esse gestor do Bolsa Família e o coordenador do Brasil Sem Miséria tem essa responsabilidade, e a responsabilidade de articular as outras áreas, de estar trabalhando junto com o gestor da área de educação, onde está trabalhando junto com o gestor do Bolsa Família e junto construindo esse novo Brasil. Nós também temos gestante no U3 e um conjunto de outras informações. Isso acontece graças à parceria com as prefeituras. Pode seguir. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Nós não estamos falando de censo aqui. Cada pessoa que está no cadastro único tem dados e informações da pessoa. Nós conhecemos o endereço, nós sabemos como localizar. Depois vocês vão ver que eu vou mostrar uma imagem. Nós não estamos falando de estatística. Nós sabemos quem são essas famílias e queremos ter o máximo de informação sobre essas famílias. Não só sobre desempenho escolar, mas se estão fazendo curso de qualificação, que acesso a serviços públicos que eles têm, se tiveram microcrédito. O conjunto das informações hoje é possível de ser captada. Bom, as ações do Brasil Sem Miséria, elas são ações de renda, ações de levar serviço à população e ações de oportunidade de emprego. As ações de renda, praticamente, elas foram conquistadas graças à determinação e à construção desses 10 anos de Bolsa Família e às medidas que foram tomadas pela presidenta Dilma nesses dois anos de Brasil Sem Miséria. Quando nós assumimos, em janeiro de 2011, se não existisse o Bolsa Família, 36 milhões de brasileiros que estão no cadastro único estariam em extrema pobreza. Com o Bolsa Família, que são pessoas que recebem o Bolsa Família, se o Bolsa Família fosse tirado, 36 milhões voltariam à situação de extrema pobreza. À medida que o Bolsa Família, essas famílias recebem o Bolsa Família, nós temos 22 milhões de pessoas que continuam em extrema pobreza. O pessoal do som aqui, um outro microfone para a ministra, por favor. Tem aqui. Tem aqui. Obrigada. Então, mesmo recebendo o Bolsa Família, 22 milhões de pessoas continuavam em extrema pobreza. Por quê? Porque o Bolsa Família não era suficiente para tirar essas pessoas da extrema pobreza. Ele aliviava a pobreza, ele era um recurso que garantia que as famílias melhorassem de vida, mas ele não chegava nos 70 reais per capita, que é a linha que nós usamos para definir extrema pobreza no Brasil sem miséria, no Bolsa Família, e que é a referência internacional do que é extrema pobreza pelas Nações Unidas. Com as medidas do Brasil sem miséria, tomadas em 2003, e com o Brasil carinhoso, nós conseguimos tirar mais 19 milhões e 500 mil pessoas da extrema pobreza. Hoje, no Bolsa Família, nós temos 2 milhões e meio de pessoas que ainda estão em extrema pobreza, mesmo recebendo o Bolsa Família. Quem são essas pessoas? Famílias que têm filhos acima de 16 anos, mesmo recebendo o Bolsa Família. O compromisso da presidenta Dilma é que a gente, antes de 2014, consiga dar conta desses 2 milhões e meio de famílias e, portanto, tire da situação de extrema pobreza a pobreza que é a pobreza conhecida. Que pobreza é a pobreza conhecida? A pobreza que já está cadastrada, que está no cadastro único e que, portanto, ponde ser objeto de ações do governo federal e ações dos municípios. Então, 19 milhões e 500 mil pessoas já saíram da extrema pobreza dentro do mandado da presidenta Dilma, afora os que já tinham saído graças ao Bolsa Família. A presidenta Dilma quer e vai resolver o problema de renda dessas famílias até o final do ano. Portanto, qual é a grande tarefa dos municípios do ponto de vista de renda? É nos ajudar a localizar as famílias que ainda não estão no cadastro único. Passa, por favor. Menino. Então, um dos conceitos estratégicos do Brasil Sem Miséria é a busca ativa. A busca ativa tem duas grandes concepções. A primeira, todo mundo que é extremamente pobre e não está no cadastro único tem que ser localizado e incluído no cadastro único para garantir não só que tenha acesso ao Bolsa Família, mas que tenha acesso ao conjunto dos serviços que nós estamos ofertando. Por quê? Porque, à medida que a gente tem esse mapa, nós podemos começar a cruzar informações e identificar como chegar nessas famílias. Chegar com o Pronatec, chegar com o Brasil Sorridente, chegar com o Olhar Brasil, chegar com um conjunto de ações que não chegam naturalmente nessa população. Então, várias formas diferentes de busca ativa têm sido realizadas pelos municípios, que têm, através dos recursos do IGD, que são recursos que o governo federal repassa para os municípios e que foi ampliado em 2011 para ajudar os senhores a localizar essas famílias, identificar as famílias, melhorar a identificação dessas famílias no cadastro único. Nós estamos remunerando os municípios para fazer busca ativa. Então, não só nós estamos pagando a renda das famílias através do Bolsa Família, como nós estamos remunerando a rede de assistência social, que é estratégica para que a gente tenha um cadastro único bem feito, um cadastro único bem organizado e que a gente chegue nessas famílias que ainda não estão no Bolsa Família. Tem município fazendo mutirão, tem município que alugou ônibus, tem município que está organizando gincana em escola. Então, várias são as formas de garantir que a gente chegue nessa população. Não só a população, a gente tem a ideia de que a população fora do cadastro único é a população ainda localizada nos grotões brasileiros, de fato existe. Nós estamos indo atrás dos extrativistas, nós estamos indo atrás da população quilombola, nós estamos indo atrás da população indígena, nós estamos também identificando a população de assentados, mas tem muita gente extremamente pobre nos grandes centros urbanos, nas periferias e nos bolsões de pobreza, e nós queremos chegar a todas as famílias, para entrar com o Bolsa Família, para entrar com tarifa social de energia elétrica, para levar cisterna a quem precisa e assim por diante. Então, queremos organizar o nosso mapa da pobreza, que é o cadastro único. Isso só vai ser feito em parceria com os municípios. Vamos lá, nós já localizamos nesses dois anos de Bolsa Família, de busca ativa, 791 mil famílias extremamente pobres, que passaram a receber o Bolsa Família. Nossa meta era chegar em 800 mil famílias, até o final de 2013, praticamente já batemos a nossa meta, mas sabemos que ainda existe muita gente fora do cadastro, e queremos contar com os senhores para poder localizar essas famílias. Então, como eu tinha dito, no cadastro único, nós temos informações precisas. Aqui eu vou botar uma lâmina, que não dá para identificar a família, mas quem é o responsável pela família, deixa eu ver que eu não estou enxergando, quem é o responsável, qual o município, qual é o nome, quem é o responsável pela renda, qual é a renda dessa família, cada um dos membros, qual é a escolaridade, que escola se estudou, que escola está, quantos anos tem, quanto recebeu de Bolsa Família, dá para olhar o histórico todinho dessa família, quanto recebe de Brasil carinhoso, qual é a frequência escolar de cada uma dessas crianças, se está ou não em acompanhamento familiar. E hoje, mais um conjunto de outras informações, nós estamos trazendo para dentro do cadastro único, se recebeu ou não luz para todos, que outros acessos e informações têm. Portanto, é fundamental, essas informações sobre as pessoas do cadastro único do seu município, o senhor prefeito, vice-prefeito, secretário municipal, tem como ter. Para quê? Para identificar essas famílias e saber como reorganizar a oferta de serviço público para levar educação, saúde e um conjunto de serviços aonde essa população se concentra, onde essa população está. Se a gente também localizar essa família, hoje as nossas ferramentas permitem que a gente identifique essa família, identifique ela no mapa e vá no bairro, inclusive veja que equipamentos públicos estão mais próximos dessa família, para poder ajudar a organizar, levar essa família, dar orientação para essa família. Então, isso que eu estava dizendo, não é uma estatística. Portanto, nós temos o mapa da pobreza no Brasil, que é a pobreza conhecida, que é o cadastro único. O que nós começamos a fazer com esse cadastro único? Eu vou dar alguns exemplos das dezenas de ações que nós já fizemos para poder inspirá-los. Então, como fazer um Brasil sem miséria no seu município? Olhar o mapa da pobreza e pensar no mapa de oportunidades, que é o que nós podemos ofertar para esses municípios. Um dos exemplos que nós já fizemos aqui no governo federal. A presidenta Dilma, toda a expansão das unidades básicas de saúde feitas no ano passado e as que estão sendo propostas esse ano, ela leva em consideração o mapa da pobreza. Então, os técnicos do Ministério da Saúde pegaram o mapa do cadastro único, cruzaram com as áreas onde a gente ainda não tinha unidades básicas de saúde, identificaram onde a gente tinha maior concentração, não só por município, a gente consegue identificar isso por setor censitário, Olavo. A gente consegue identificar a carência da população ponto a ponto, local a local, e foi lá que ela determinou que deveriam ser construídas as unidades básicas de saúde. Isso é um exemplo de indução. Por quê? Porque, naturalmente, o mais fácil é construir equipamento público num município que tem mais condição, num município que já tem engenheiro, que já tem técnico, que já tem planta, onde já está tudo pronto, é lá que é mais fácil fazer. Só que, às vezes, não é lá que precisa ser feito. Às vezes, o mais difícil é fazer num bairro pobre, às vezes, é onde não tem acesso, às vezes, é onde não tem estrada, às vezes, é onde não tem rede de saúde, às vezes, é onde não tem energia elétrica, e é lá que nós precisamos fazer. Então, nós precisamos olhar esse mapa e tentar induzir essa oferta. Fizemos isso, e estamos fazendo em parceria com os municípios. A oferta que está sendo anunciada, foi anunciada ontem pela presidenta, e o que o ministro Padilha vai explicar melhor para os senhores hoje, leva em consideração o mapa da pobreza, assim como as cirurgias de catarata, leva em consideração o mapa da pobreza, assim como a expansão do Brasil Sorridente, leva em consideração o mapa da pobreza. Isso parceria com os municípios. Um outro exemplo, que eu acho que é um exemplo importante, que mostra uma ação que nós já fizemos desde o lançamento do Brasil Sem Miséria, que é a expansão da escola em tempo integral. Os senhores sabem que isso é uma verdadeira obsessão da presidenta Dilma. Por quê? Porque nós queremos universalizar o acesso à educação em tempo integral para as nossas crianças. Só que as crianças que mais precisam de escola em tempo integral são as crianças pobres, que estão expostas à violência, se ficam dos turnos na rua, onde as mães precisam que as crianças estejam em sala de aula para as mães poderem trabalhar. São as crianças com maior defasagem escolar, são as crianças que mais precisam de reforço, portanto, são aquelas que a gente quer induzir que o mais educação que a escola em tempo integral chegue para elas. O que acontecia? Esse verde escuro, aqui na apresentação, a primeira linha, que é a verde escura, é o mais educação que a gente tinha para escolas, que são escolas, as escolas em geral. Esse verde clarinho, nós fizemos um trabalho junto com o MEC, muito interessante, que nós levantamos todas as escolas no Brasil onde mais de 50% das crianças são crianças do Bolsa Família. Partindo de que princípio? Se numa escola mais de 50% das crianças são do Bolsa Família, provavelmente as outras crianças da escola também são crianças pobres e provavelmente essa escola se localiza numa região com grande concentração de população pobre. pegamos essas escolas que são as escolas do Bolsa Família, onde mais de 50% dos alunos são do Bolsa Família e cruzamos com os equipamentos de educação que podiam receber o mais educação, que tinham espaço ou na escola, quadra de esporte, ou perto da escola que podiam ofertar o mais educação. Fomos atrás da prefeitura, em 2011, 2012, dissemos, prefeito, essas escolas aqui podem ter mais educação e são escolas com maioria de crianças do Bolsa Família. Vamos expandir? Olhem o que aconteceu. Sem nenhum recurso a mais, sem nenhuma indução. Nós expandimos em três vezes as escolas do mais educação, as escolas em tempo integral, nas escolas do Bolsa Família. Com o quê? Fazendo esse cruzamento. A escola em tempo integral já é financiada pela educação. Nós já temos recursos para financiar e para apoiar o município na expansão do Mais Educação. Só que não tinha sido feito esse olhar priorizando as escolas, que são escolas onde está a população pobre. À medida que nós priorizamos em parceria com os municípios, o que aconteceu? Conseguimos, em um ano, um ano, triplicar as escolas em tempo integral nesse Brasil, que são as escolas onde estão as crianças pobres. Nós podemos continuar esse movimento e para isso contamos com os senhores. O nosso planejamento esse ano é continuar expandindo as escolas, tanto universalizando as escolas em tempo integral para o conjunto das escolas, mas continuar priorizando as escolas que têm maioria de crianças do Bolsa Família. E para isso nós contamos com a parceria dos nossos municípios. Outro exemplo, também na área de educação, que são as creches do Brasil Carinhoso. Quando se fala em creche, todo mundo pensa imediatamente em construção. Nós temos 6 mil creches em processo de construção nesse país, que vem sendo apoiada, que vem sendo trabalhada pelo Ministério da Educação, mas com o Brasil Carinhoso, o ano passado, a presidenta decidiu criar uma nova situação, tentando fortalecer a ação de cada um dos nossos municípios, ampliando as vagas em creches antes ainda do processo de expansão da rede física. Então, qual foi a nossa proposta? Qualquer vaga que seja aberta em educação, em creche, no Brasil, ela vai ter o Fundeb antecipado. Então, não é vaga em escola nova construída. Se a vaga for aberta, se o município alugar um equipamento e expandir as vagas em creches, ou se fizer convênio com... Óbvio que nós não queremos fazer creches sem padrão, nós queremos creches aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação, mas nós queremos expandir creches antes mesmo do processo de construção. Então, se novas vagas forem criadas em rede pública ou em rede conveniada, nós vamos antecipar o Fundeb, como disse a presidenta ontem. E mais, se essa vaga foi expandida para a criança do Bolsa Família, os senhores têm que nos ajudar a identificar essa nova vaga e dizer que a vaga é para a criança do Bolsa Família, nós imediatamente repassamos um valor 50% maior através do Brasil Sem Miséria, que não são recursos do Fundeb, são recursos repassados através do FNDE, para apoiar as ações de educação, mas são parceria com o MDS. O recurso do Fundeb vai ajudar os senhores a custear a educação, contratar gente, garantir material didático, e os recursos do Brasil Sem Miséria podem ser gastos em outras ações, pode comprar fralda, pode fortalecer a merenda escolar. Nós também ampliamos em 66% os recursos para a merenda escolar em educação infantil. Com isso, tem dinheiro para alimentação, tem dinheiro para contratação de pessoal, tem dinheiro para pequenos consertos, tem dinheiro para reforma, que é esse dinheiro do Brasil Sem Miséria. Nós queremos garantir que as crianças pobres no Brasil estejam em educação infantil e estejam especialmente em creche. Nessa fase de zero a três anos, nós não podemos perder essas crianças. Essas crianças em sala de aula significam mais estímulo, mais desenvolvimento, melhor alimentadas, essas crianças bem cuidadas e espaço também para que suas mães possam fazer curso de qualificação, possam melhorar a sua condição de renda, possam trabalhar. São essas crianças que nós queremos garantir em sala de aula. Portanto, precisamos da parceria com os senhores, não é só para construção de creches, também queremos fazer construção. Depois o ministro Mercadante, que fala logo depois de mim, vai falar um pouco mais sobre isso. Mais uma ação, parceria com os municípios, financiada pelo governo federal. Tudo isso que eu estou falando aqui, nós estamos pedindo parceria com vocês, mas os recursos estão sendo recursos repassados e cofinanciados pelo governo federal. Ministra, só pedir licença um segundo aqui. Pessoal, nós vamos soltar o nosso pessoal de apoio com os papeizinhos para quem quiser fazer perguntas para a ministra quando ela acabar essa fase dela de exposição. Então, vamos anotar no papelzinho uma parte das perguntas, nós vamos conseguir já passar para ela para poder ela responder. A outra parte, o nosso compromisso é montar a resposta e botar na internet à disposição de todos. Então, o nosso pessoal de apoio ficar em pé posicionado, o prefeito, a prefeita vai levantar o braço, ele vai até você entregar o papel. Então, quando vocês verem eles posicionados, já pode levantar o braço quem quiser. Ministra, desculpa, por favor. Vamos lá. Então, como eu disse, são alguns exemplos, tem várias outras coisas, depende também do que os senhores quiserem fazer na área de serviços. Na área de inclusão produtiva, nós temos ações tanto para as cidades quanto para o campo. Por quê? Porque o Brasil sem miséria não quer só levar a renda do Bolsa Família para as famílias. Nós queremos que essas famílias tenham acesso a oportunidade. Esse é um Brasil cheio de oportunidades, um Brasil em pleno emprego, um Brasil que produz no campo, um Brasil que produz alimentos, e nós queremos continuar produzindo. Então, nós temos ações. No campo, vou passar muito rapidamente, nós estamos fortalecendo as ações de compras públicas e de compras privadas e queremos incluir a população pobre no Brasil. O programa de aquisição de alimentos foi ampliado. Nós abrimos uma nova ação dentro do PAA para compras públicas, que não é do governo federal. hoje, o conjunto das nossas universidades, o conjunto das ações dos municípios de compras públicas, se forem feitos com agricultura familiar, elas são excepcionalizadas, são compras que não precisam passar pela 8666. Para quê? Para garantir que a gente possa comprar localmente. Isso tem várias vantagens. Isso vale para o PAA, vale para as compras públicas, essa nova modalidade do PAA, e vale também para o PNAE. Comprar da própria cidade, comprar da agricultura familiar, comprar da agricultura familiar pobre é uma vantagem, por quê? Dinamiza a economia local, fortalece a agricultura familiar, gera renda no próprio município, diminui o custo do transporte, é bom para todo mundo, reduz as emissões de carbono, quer dizer, um ganha-ganha generalizado. Queremos também ampliar as compras privadas. Onde a gente tem feito um chamamento, a rede varejista, a rede de supermercados, tem nos apoiado. Grandes, médios e pequenos supermercados têm construído estratégias para comprar da agricultura familiar e os senhores podem nos ajudar nesse processo. Então, depois, vou passar mais rapidamente sobre essa parte, para que os senhores possam depois ficar curiosos e ir lá na nossa rede de atendimento, aqui no nosso espaço Brasil Sem Miséria, para pedir informações. Nós também estamos entrando com recursos, que são recursos do governo federal para apoiar e fortalecer a agricultura familiar extremamente pobre. Essas ações têm sido feitas, especialmente no Nordeste, nós queremos expandir para o resto do Brasil. Estamos entrando com assistência técnica contratada pelo governo federal, recursos de fomento, que são R$ 2.400 não retornáveis, portanto, a fundo perdido para cada agricultor em situação de extrema pobreza, distribuídos sementes, e isso está acontecendo hoje, especialmente no Nordeste. Nós estamos com uma ação muito forte, que, infelizmente, acabou não dando os resultados que a gente esperava por conta da estiagem que nós vivemos esse ano, mas nós temos uma expectativa grande de que a gente supere essa situação de extrema pobreza, até porque ajudamos essas famílias com o bolso de estiagem, e retornar aos nossos investimentos logo nesse novo período. Além disso, nós estamos com ações e parceria com os governos estaduais para levar assistência técnica e fomento para as outras regiões do Brasil, e estamos com chamadas de assistência técnica para todas as populações específicas, onde a gente tem populações extrativistas, quilombolas, para que a gente também possa levar oportunidade que é assistência técnica. Pode passar. Cisternas. É uma ação importante do governo federal. A gente precisa do cadastro único identificando, mas nós sabemos, sabíamos que existiam 750 mil famílias que ainda precisavam de água de cisterna, porque eram famílias em situação isolada no semiárido brasileiro. Nós estamos conseguindo ampliar muito a nossa atuação em cisternas. Conseguimos produzir cisternas. No ano passado, em 2011, 83 mil cisternas, portanto, dobramos a média histórica que era feita de cisternas por ano. Este ano de 2002, ano passado, já entregamos 157 mil cisternas, e como disse a presidenta Dilma, queremos, em 2013, entregar no mínimo 240 mil cisternas para chegar até o final do mandato da presidenta Dilma, cumprindo a meta de universalizar a água para todos no Brasil. Então, precisamos dos senhores para nos ajudar a identificar essas famílias também através do cadastro único. Próximo. Por fim, a inclusão produtiva. Nesse ponto, eu queria, de fato, alertar os senhores, porque eu acho que o município tem uma ação muito estratégica nessa ação de inclusão produtiva urbana. Por quê? É difícil para o governo federal identificar quais são as principais questões que estão colocadas em cada um dos municípios. Onde a gente está tendo maior procura de mão de obra? Tem muitos municípios no Brasil que faltam mão de obra para a construção civil, para a área de serviços. Tem municípios que falta cuidador de idoso, cuidador de criança, falta auxiliar de cozinha, falta cabeleireiro. Tem várias áreas no Brasil que faltam mão de obra, não só na construção civil, mas, em especial, na construção civil. E a nossa população pobre quer trabalhar, quer ter acesso a oportunidades. Então, o que nós estamos sugerindo, que vários municípios fizeram, com um resultado muito bom, que o prefeito construa esse mapa, que a gente está chamando de mapa de oportunidades. Quais são as áreas onde o emprego está sendo mais procurado no município? Quais são as áreas onde a gente pode melhorar o desempenho no município? Aonde está se instalando indústria na região? Aonde está tendo oportunidade de desenvolvimento na região? Vamos identificar essas ações? Vamos construir uma mesa chamando os nossos empresários, chamando o comércio, chamando a indústria, chamando o Sistema S da região, chamando os institutos federais de educação, chamando a nossa rede de ensino técnico, para ajudar a identificar essas áreas e ajudar a construir aonde a gente tem que estar ofertando os nossos cursos de Pronatec. Depois, o ministro do Mercado, a gente vai falar mais sobre Pronatec. Pronatec tem ações para o ensino médio, mas tem também ações de qualificação profissional para os nossos trabalhadores. O ano passado, nós batemos todas as nossas metas. A gente queria levar a qualificação profissional para 230 mil pessoas no cadastro único, levamos para 266 mil pessoas. Este ano, nós estamos ofertando vagas, quase 800 mil vagas do Pronatec estão sendo ofertadas, e essas vagas podem ser ofertadas nos municípios dos senhores, mas nós queremos que sejam as vagas corretas. Muitas vezes, nós estamos ofertando vaga para uma área que não é onde existe emprego na cidade. Portanto, nós precisamos redirecionar essas vagas e só vamos fazer isso em parceria com os senhores. Como fazer isso? Chama uma mesa de diálogo, chama os institutos federais, chama o Sistema S, chama os Senais, chama o Senac. Agora, o Senar está participando também, isso pode ser importante nos municípios pequenos. Vamos discutir como levar onde não tem Instituto Federal, onde não tem Sistema S. Como fazer isso? Nós podemos levar os alunos para estudar no município ao lado, ou nós podemos montar cursos de forma extraordinária no seu município, mas queremos fazer isso nos municípios onde existe demanda de ampliação de mão de obra. E queremos que os senhores nos ajudem a fazer intermediação. Não basta fazer qualificação profissional. Esses trabalhadores querem se qualificar profissionalmente para melhorar a sua renda, mas querem encontrar novos empregos, querem se formar e querem poder ter melhores oportunidades. Nós só podemos fazer isso em parceria com os senhores, além da questão do microcrédito, que vem sendo trabalhada pela Caixa, pelo Banco do Brasil e cada vez mais pelos bancos privados, além das ações de economia popular e solidária, além do apoio do SEBRAE. Então, tem um conjunto de ações que, se a gente montar uma época de oportunidade, nós podemos montar o Plano Brasil Sem Miséria em cada um dos municípios. Como eu disse no início, os senhores têm a rede de assistência social, os SUAS, que vem sendo construído no Brasil todo, que é um apoio para localizar essa população pobre. A nossa rede de assistência social sabe abordar essa população. O grande sucesso do Pronatec, trabalhado junto com o Brasil Sem Miséria, foi ter sido trabalhado junto com a nossa rede de CRAS, ter sido trabalhado junto com a nossa rede de assistência social. Nós temos o Acessuas, que é um recurso que nós estamos passando para o município para ajudar o município a localizar e a mobilizar essa população que quer fazer curso de qualificação, que quer ter acesso a oportunidades de trabalho. Com o Acessuas, esse recurso os senhores podem usar para fazer divulgação, carro de som, panfleto, organizar palestras e nos ajudar a identificar essa população, mobilizar, levar ela para a sala de aula. E depende muito dessa parceria com os senhores para que a gente consiga construir um Brasil sem miséria no seu município. Como eu disse, não precisa de lei, não precisa de decreto. Os senhores podem identificar onde a gente tem que fazer esse Estado chegar na população, fazer a rede de educação e de saúde, a rede de assistência chegar na população que mais precisa e levar essa população serviços e oferta para que elas consigam ter acesso a isso que eles querem. A população pobre não quer favor. A população pobre quer oportunidade. E nós, com o Brasil sem miséria no Brasil, o Brasil sem miséria em cada um dos municípios, vamos levar oportunidade para os 190 milhões de brasileiros, em especial para a população pobre no Brasil. Obrigada, senhora. Pessoal, estamos reunindo aqui, então, algumas perguntas principais. A ministra, primeiras perguntas que chegaram, a ministra vai respondendo essas aqui, nós vamos organizar uma segunda leva. As outras perguntas que a gente não conseguiu organizar para a ministra responder, a equipe dela vai sistematizar as respostas, vai nos responder certinho, organizado, para a gente poder botar na internet, no site, porque nós fazemos questão, e a ministra faz questão, de conseguir responder a tudo. Como o nosso dia de hoje é um dia longo, de muito trabalho, com muitas mesas, nós depois vamos girando as mesas com os próximos ministros, com a mesma dinâmica. Nas salas de oficina, e em especial do MDS, muita coisa pode ser esclarecida mais no detalhe. Então, essa é a lógica, inclusive, do encontro. Aqui a gente faz a grande palestra com a ministra, com os ministros, e nas salas de oficina, questões mais específicas, a gente discute, tira dúvida, e na sala de atendimento, você pode tratar da questão específica do seu município. Ok? Então, ministra, já tem aqui perguntas na bala para responder? Então, eu passo para a senhora. Só uma dica, o pessoal que está aqui na porta, tem vaga aqui em cima, falando em vaga, né, ministra? Tem vaga aqui em cima no auditório, aqui ainda tem vaga. Então, tem um aglomerado aqui em pé, tem pela escada, voltando à porta, tem a escada para subir aqui para o andar de cima. Então, tem vagas aqui, fiquem à vontade. Ministra. Como o Olavo disse, eu acabei falando mais tempo do que eu gostaria. Me desculpem. Nós estamos, eu estou vendo aqui as perguntas, muitas delas são sobre creche, Pranatec e programa de aquisição de alimentos. Fora esse atendimento personalizado que nós estamos dando, nossa equipe tem condições de responder cada pergunta individualmente, nós também temos um auditório onde a gente está fazendo palestras, hoje à tarde, sobre creche, junto com o Ministério da Educação, tem o auditório do Brasil Sem Miséria, que é esse auditório Buriti, onde nós vamos ter uma palestra sobre cadastro único, no começo da tarde, uma palestra sobre creche, uma palestra sobre Pranatec, amanhã de manhã, sobre a rede de assistência social, sobre o programa de aquisição de alimentos, amanhã à tarde, repete, cadastro único, creche, Pranatec, aforo atendimento especializado. Nós também distribuímos na pasta dos senhores este material que chama Brasil Sem Miséria no Seu Município. Ele tem dicas do que fazer nesses primeiros 90 dias, porque tem algumas coisas que nós temos um tempo ainda para organizar, mas tem coisas que se a gente perder o prazo agora, nós vamos acabar perdendo o ano, que é o caso de creche, que é o caso de Pranatec, ou vamos adiar muito algumas das nossas decisões, e que eu sugiro que os senhores olhem, porque tem um passo a passo. Cada um dos programas do Brasil Sem Miséria tem. O que é, como fazer, qual é o público que chega, onde acessar mais dados. Então, primeira pergunta. O Programa de Aquisição de Alimentos mudou sua forma de atuação? O que mudou? O PAA não mudou sua forma de atuação. Nós estamos com o Programa de Aquisição de Alimentos sendo cada vez mais ampliado. Nós, este ano, temos uma novidade na expansão, que é uma expansão, nós renovamos todos os convênios, e cada vez mais nós vamos querer pagar na conta do agricultor através de um cartão. Mas isso não muda nada da modalidade do PAA, que é compras do governo federal. A gente compra da agricultura familiar, em convênio com estados, com alguns municípios, e através da CONAB. Então, não mudou nada. Nós, agora, estamos organizando e ajudando os senhores a organizar uma nova modalidade, além do PAA que já existia. Por quê? Porque nós queremos que todas as compras públicas possam fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo no PNAE. O que é o PNAE? O Programa Nacional de Alimentação Escolar. O PNAE, nós estamos incentivando, e isso tem cada vez mais acontecido no Brasil, que uma parte da merenda escolar seja comprada da agricultura familiar, na própria região. Nós queremos que, no mínimo, 30% das compras da região sejam feitas da agricultura familiar. O ganho é muito grande, em especial para a merenda escolar, porque a criança, ao invés de comer uma comida processada, ela passa a comer verdura, ela passa a comer fruta, ela passa a comer arroz e feijão fresco comprado na região, e ganha todo mundo. Isso que nós fizemos com a merenda escolar, que foi uma revolução, todo mundo no mundo vem aqui ver o que está acontecendo na merenda escolar no Brasil, na África, na América Central, Canadá, Estados Unidos, muita gente veio aqui para ver essa revolução que nós fizemos dentro da merenda escolar, fortalecendo a agricultura familiar. Só que isso pode acontecer também nos outros equipamentos. Por que os nossos hospitais não podem comprar também 30% da agricultura familiar? Por que os nossos presídios não podem comprar também 30% da agricultura familiar? Por que os quartéis não podem comprar também, no mínimo, 30% da agricultura familiar? Por que os restaurantes universitários? Nós temos 6 milhões de estudantes no Brasil em universidades. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos começando a organizar as compras públicas para que a gente compre ali no local. Então, nós temos uma universidade ali na cidade, por que uma parte da alimentação daquela universidade, daquele hospital, daquele quartel, não pode ser comprada da agricultura familiar? E, para isso, a mesma lei que vale para o PNAE, que excepcionaliza a 8666, ou seja, permite que se não se faça licitação geral para essa compra, está sendo feita para as outras compras. Então, é um a mais que nós estamos fazendo. Além do PAA, nós podemos e queremos que os senhores nos ajudem a expandir e fortalecer a agricultura familiar e, ao mesmo tempo, comprar alimentação saudável, comprar alimentação fresca, comprar alimentação da região. E, com isso, ajudar também a construir um campo sem miséria, porque parte grande da população rural no Brasil é uma população pobre. Segunda questão. Então, vieram várias questões de PAA, e já resolvi responder todas. Segunda questão. Qual é a efetiva ajuda que o MDS disponibiliza para a atualização do cadastro único no município? Nós temos o IGD do Bolsa Família. Certo? O município, para cada... Antes, o IGD era para cada pessoa do Bolsa Família. Não é, Luiz? Nós estamos aqui com o nosso secretário de Renda Cidadã. Levanta aí, Luiz. Doutor Luiz Henrique, que é um pouco tímido, mas é responsável aqui por essa grande atuação nossa. Ah, vou ter que chamar o resto da equipe. O IGD, antes, ele remunerava o município por cada pessoa que era colocada dentro do Bolsa Família. Agora nós estamos remunerando por cada pessoa que é colocada dentro do cadastro único e que esteja corretamente colocada dentro do cadastro único. Nós não queremos que toda a população brasileira fale para dentro do cadastro único. Nós queremos que o cadastro único esteja bem focalizado. Por quê? Porque estando no cadastro único, a população pode ter acesso à tarifa social de energia elétrica e a um conjunto de outros serviços. Agora, quem recebe o Bolsa Família tem que ter perfil para receber o Bolsa Família. Para ser extremamente pobre, tem que ganhar menos de R$ 70,00 per capita. Para ser pobre, tem que ganhar, no máximo, até R$ 140,00. Nós não queremos que o cadastro único seja desorganizado. Para isso, nós estamos remunerando. O principal recurso é o IGD. Tem muita gente que tem dúvida do que pode fazer com o IGD. Nós estamos melhorando essas informações, porque tem gente usando... Aqueles exemplos que eu dei aqui, tanto o IGD do Bolsa Família quanto o IGD do SUAS, podem ser usados para ajudar os senhores a identificar essas famílias, inclusive, em muitos casos, comprar equipamento. Ali, os senhores viram naquele slide que tinha as fotos, tinha um ônibus e tinha um carro. Esses recursos foram comprados com o nosso IGD. O município, no caso, o que eu estava mostrando era Manaus, juntou recursos e comprou. Sergipe fez a mesma coisa no governo do Estado. Agora, também é para custear, principalmente para custear e garantir que os senhores possam melhorar. O principal recurso é esse. Afora, todo o cofinanciamento que nós fazemos para o nosso atendimento. Estamos aqui com a nossa secretária, Denise Collin, de assistência social. Fique em pé aí, Denise. Doutora Denise, ontem fez grande sucesso também na nossa apresentação. Toda a nossa rede que sustenta a atuação do Brasil Sem Miséria é a rede de assistência social. Nós estamos com a CES SUAS, nós estamos com o IGD SUAS, nós estamos capacitando com capacita SUAS à rede de assistência social. Por quê? Porque é uma rede que tem que ser cada vez mais valorizada. Nós queremos profissionais eficientes dentro da rede de assistência social, nos ajudando a melhorar a condição de vida, a apoiar essa população pobre e a população vulnerável no Brasil. Então, todo o cofinanciamento na rede de assistência. Por fim, uma pergunta sobre o repasse adicional dos 50% do Fundeb por aluno para as crianças do Bolsa Família. Esses recursos, eles já estão sendo pagos mesmo para as vagas que já existiam. Então, ano passado, nós abrimos um período para que as prefeituras identificassem na rede de educação todas as crianças de zero, em creche, portanto, de zero a três anos, quatro anos incompletos. Três anos e onze meses, porque a partir de quatro anos é educação infantil. Todas as crianças que já estavam em creche eram do Bolsa Família, porque nós queremos saber. Então, os prefeitos, os gestores na área de educação, identificaram essas crianças e tiveram um período para dentro da rede de educação identificar as crianças e nos dizer. E esses recursos já estão sendo repassados. Agora nós estamos abrindo um novo prazo. O ministro da Educação vai explicar isso melhor para vocês, para que a gente identifique as que não foram identificadas e as novas vagas abertas serão remuneradas. O Fundeb será antecipado. Então, o Fundeb está sendo antecipado do mesmo jeito que a gente fez para as escolas. Porque antes o Fundeb só era passado quando o nome da criança aparecia no censo de educação. Então, às vezes, a criança já estava estudando, passava um ano estudando, o prefeito custeando essa vaga e só quando aparecia no censo é que o governo federal passava os recursos através do Fundeb. E agora o prefeito nos identifica essa criança. Nós antecipamos o Fundeb. Quando o censo sai, a gente verifica se aquilo é verdade ou não. E, obviamente, se não for verdade, a gente corrige o para trás. Mas nós estamos... À medida que essas informações são repassadas, o Fundeb é repassado. Se a criança for do Bolsa Família, isso tem uma marcação e nós passamos 50% a mais. Portanto, a ideia é que a gente possa ampliar a participação das nossas crianças pobres na rede da educação. Está no ar uma coisa que eu não falei para os senhores, que é o portal Brasil Sem Miséria no seu município. Através desse portal, os senhores podem identificar o Estado, o município, entrar no seu município. Tem um conjunto de ferramentas acessíveis para o município, não só com informações gerais de como acessar cada programa, como informações sobre o seu município. Muitos dos senhores têm, mas aqueles que não têm, podem localizar aqui no portão os dados do censo. Lembrando que os dados do censo são de 2011. De 2011 até hoje, muita coisa mudou, até porque tem o Brasil carinhoso, que já tirou da extrema pobreza todas as crianças e suas famílias, crianças até 15 anos e suas famílias da extrema pobreza, mas tem informações generalizadas que os senhores podem acessar. Então, tem o portal Brasil Sem Miséria no seu município, as palestras que nós estamos realizando, nós temos os materiais que nós estamos distribuindo e a nossa sala de atendimento e o MDS está sempre à disposição dos senhores. O Tiago está aí também? Doutor Tiago Falcão. Levanta também, pessoal. O Tiago é o nosso secretário de superação da extrema pobreza e coordena aqui, junto com o conjunto dos outros ministérios, essas ações que eu tive aqui a oportunidade de apresentar. Como os senhores viram, tem ações em todas as áreas. Agora, nós queremos que vocês construam um plano Brasil Sem Miséria no seu município. E assim como nós temos a nossa secretaria, que é uma secretaria que coordena as ações, que é coordenada aqui pelo senhor Tiago Falcão, doutor Tiago Falcão, nós queremos que no município tenha um coordenador do Brasil Sem Miséria. Pode ser um secretário, pode ser o secretário de assistência social, pode ser um outro secretário, mas tem que coordenar as várias ações. Para nós interessa que seja o secretário da área de assistência, porque ele já tem acesso a esse conjunto de informações do Cadastro Único, mas nos interessa que vocês montem o plano para a superação da extrema pobreza no seu município. Muito obrigada. Pessoal, vou fazer mais uma última bateriazinha aqui de perguntas para a ministra. Ela vai responder. Som. Ela vai fazer mais uma última bateriazinha de perguntas aqui para a ministra. Ela vai responder. Nessa resposta dela, ela já vai fazer as considerações finais e despedir de vocês. Enquanto isso, o pessoal já vai deixar pronto a apresentação do ministro Mercadante, que é o nosso próximo palestrante. Ministra, esse grupo aqui de perguntas mais focado no Pronatec e se tem um limite para famílias cadastradas. A senhora está vendo aí. Acho que já responde em sequência. E já me dispenso. E já se despede. Começar pelo Pronatec. A próxima rodada é com o ministro Mercadante, que já está aqui. Uma das nossas ações estratégicas de qualificação profissional é o Pronatec. O Pronatec envolve várias ações, mas tem uma parte do Pronatec que é para o Brasil sem miséria. Por que deu tão certo nos municípios? Deu tão certo nos municípios porque nós ajudamos a fazer a mobilização via os CRAS. Nós usamos a rede de assistência com o Acessuas. Estamos ajudando os municípios a localizar essas famílias e levar essas famílias para o curso de qualificação profissional. Muitas vezes, essa qualificação profissional exigia nível médio. Então, você ia ter curso para pintor, curso para jardineiro, curso para auxiliar de cozinha e se exigia nível médio. Quando, na verdade, você pode ter um bom jardineiro, um bom auxiliar de cozinha, um bom pintor, sem nível médio. Então, o que nós fizemos? Nós revimos um conjunto de critérios e garantimos, com isso, que esses cursos pudessem chegar à população de baixa renda, que, em geral, também tem baixa escolaridade. Então, essas questões do Pronatec, o ministro Mercadante vai falar mais sobre isso na próxima rodada. Então, hoje, todos os municípios... A gente tinha um limite, tinha um objetivo de chegar com o Pronatec para municípios acima de 100 mil habitantes, depois de uma ampla mobilização dos municípios, aqui coordenada pelo nosso... Um dos nossos prefeitos, o prefeito Maguito, que está aqui, inclusive, pedindo que esses recursos fossem abertos para os outros municípios, eles foram abertos. Hoje, nós estamos ofertando para todos os municípios que têm o sistema S, e em alguns municípios que não têm, têm conseguido fazer parcerias alternativas para que a gente possa também ofertar. Então, o ministro Mercadante vai falar mais sobre isso. Tem uma pergunta que eu acho que é importante e esclarecedora, que é sobre se existe limite do Bolsa Família, da Bolsa Família por município, por número de habitantes. Nós temos um critério, que é um critério muito importante, que não é quantos habitantes tem na cidade, que é quantas pessoas extremamente pobres tinham sido identificadas no censo de 2011. O censo foi lá e localizou. No município, independente se tem 10 mil habitantes, 20 mil, 30 mil, tem município que tem 10 mil habitantes e que tem 10 pessoas pobres. Tem município que tem 10 mil habitantes e que tem 5 mil extremamente pobres. Portanto, não tem limite por habitante, tem limite por pessoa extremamente pobre. Mas qual é a grande questão? E é isso que os prefeitos que estão chegando têm que estar alertas. Tem município que ainda tem pessoas extremamente pobres que estão fora do Bolsa Família, só que o município já tem mais de 100% dos extremamente pobres do que o censo disse que tinha de extremamente pobres no Bolsa Família. Então, o censo dizia, por exemplo, que tinha 5 mil extremamente pobres no município e o município já tem 6 mil recebendo Bolsa Família. Então, tem mais gente recebendo Bolsa Família do que tinha de extremamente pobre. E o pior, tem gente que é extremamente pobre e que ainda não está no Bolsa Família. Então, como que a gente abre espaço no cadastro? Tentando identificar, tem um erro de exclusão, que, ou seja, tem gente que está fora e que deveria estar dentro, mas certamente deve ter um erro de inclusão. Então, nós precisamos começar a qualificar o nosso cadastro único. Isso é uma das tarefas do município. Então, não existe limite para receber o Bolsa Família por número de habitantes. O limite, o teto, digamos assim, mesmo assim, não é um teto flexível, não entra nesse teto população indígena, não entra nesse teto população quilombola. Tem um conjunto de exceções para quê? Não entra nesse limite assentados, para que a gente também não crie situações que prejudiquem o próprio município, que tem populações extremamente pobres, que geram um custo e um ônus a mais para o município, que, às vezes, está em local distante, mas o município tem que estar alerta. Então, uma das coisas que nós estamos fazendo na nossa sala de atendimento é dizendo quantas pessoas têm no cadastro único, tantas, quantas já estão recebendo o Bolsa Família, o município já bateu no teto ou não. Para o município, para o prefeito e para a sua assessoria saber se ele tem, na verdade, espaço para ampliar a sua cobertura ou se ele tem que fazer um esforço para qualificar o seu cadastro. E essa é uma das principais parcerias que nós temos que ter. Pronatec. Eu acho que a maior parte das informações são... Bom, e agora, dando uma última informação aqui sobre a rede de assistência social, depois a secretária Denise vai falar amanhã sobre isso de novo, e nós temos informações... Para cada atendimento que nós estamos fazendo personalizado, nós estamos dando informação sobre CRAS e CREAS no seu município. Os senhores sabem que nós tivemos uma conquista muito importante, que foi a aprovação da lei do SUAS no Brasil. O SUAS é um sistema que nós queremos que cada vez se aperfeiçoe mais. Ele funciona hoje como sistema mesmo. Então, tem as ações que são do governo federal, as ações que são do governo estadual, as ações que são do governo municipal, e nós queremos cada vez mais que elas sejam cofinanciadas. Ou seja, que a União participe, que os estados também participem, tem que existir um esforço, porque os estados ampliem seu cofinanciamento, e os municípios, que são os grandes financiadores da rede de assistência social. Agora, qual é o critério para organizar CRAS e CREAS? Nós estamos estabelecendo esses critérios em parceria com os senhores. Por quê? Porque essas decisões, elas não podem ser unilaterais do governo federal. Então, não adianta fazer emenda, não é através de emenda parlamentar que nós estamos ampliando a nossa participação de CRAS e CREAS. Nós estamos fazendo isso em uma comissão tripartite, junto com a rede municipal. Então, senta representante do governo federal, representante do governo estadual, vai representando o governo municipal e pactua quais são os critérios. Nós temos agora, a partir de março, um conjunto de rodadas da tripartite que vão estar acontecendo. E temos também, e para isso eu faço um apelo para todos os gestores municipais da rede de assistência, que participem dos encontros que vão estar tendo regionais da rede de assistência social e do grande encontro que nós vamos estar tendo de gestores municipais da rede de assistência, que é o CONGEMAS, que vai acontecer em São Paulo no final de abril, na cidade de São Paulo no final de abril, onde nós vamos estar construindo quais são os pactos que nós vamos estar realizando para o próximo período. Mas toda essa pactuação de CRAS, CRES e dos equipamentos de assistência, eles acontecem de forma pactuada com representação dos municípios. Portanto, um alerta que eu faço para os senhores é que possam estar participando cada vez mais dessas instâncias de discussão e nos ajudando a ampliar, a qualificar e a padronizar o atendimento da rede de assistência em cada um dos municípios. Portanto, mais uma vez, eu queria agradecer aos gestores municipais a parceria que a gente tem tido. Em todo lugar que eu falo, eu digo isso. O Bolsa Família é do tamanho que é e nós estamos construindo um Brasil sem miséria graças à participação dos nossos municípios, que são os nossos grandes parceiros. Portanto, contamos com o senhor e com toda essa energia dos nossos prefeitos que assumem para um novo mandato, para que a gente tenha essa vitória em cada município, que é ter o seu município sem miséria. Muito obrigada e bom trabalho a todos. Você acompanhou ao vivo a palestra da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, sobre o Plano Brasil Sem Miséria. O evento faz parte da programação do encontro nacional com novos prefeitos que é realizado em Brasília. O Plano Brasil Sem Miséria tem a meta de superar a situação de extrema pobreza da população brasileira por meio da integração e articulação de políticas, programas e ações. O plano identifica e inscreve pessoas que precisam no Bolsa Família e ajuda quem já recebe o benefício a buscar outras formas de renda e melhorar suas condições de vida. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.